Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Abrão. Obrigada pela presença, Patrícia. Eu que agradeço, Juliana, o convite. Vamos conhecer alguns bioprodutos gerados por via biotecnológica e também a partir de biomassas. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. O crescimento populacional é um dos grandes desafios do mundo atual. Isso porque vai demandar o aumento da produção de alimentos, energia e água. Dessa forma, o papel da pesquisa agropecuária é fundamental para atender essa demanda. Mas ações já estão sendo feitas nesse sentido. Vamos conhecer agora algumas delas. Patrícia, então, uma grande preocupação mundial hoje é obter o desenvolvimento tanto econômico, social e ambiental de forma sustentável. De que forma, no âmbito da atividade agropecuária, principalmente no que diz respeito à agroenergia, o que tem sido feito? Bom, na Embrapa Agroenergia, a gente sempre teve o foco em desenvolvimento de biocombustível, bioenergia e mais recentemente, por uma demanda muito grande, é o desenvolvimento de bioprodutos. Porque, às vezes, a gente se esquece que, para viabilizar uma cadeia, você precisa gerar outros produtos que estão relacionados àquela cadeia. Então, os bioprodutos, eles vêm contribuir com isso. O que seriam os bioprodutos? Me dê um exemplo. Então, como bioprodutos, a gente tem produtos desenvolvidos, não de fonte, de base fóssil, né? A gente esquece que toda matéria-prima de tudo que a gente consome, ela tem que vir de algum lugar. Muitas vezes, vem de origem vegetal, animal ou fóssil, né? Petroquímica. Então, por exemplo, um exemplo é a indústria de cosméticos, na verdade, de higiene pessoal. Então, o shampoo que a gente usa, tudo que a gente usa, aquela matéria-prima tem que vir de algum lugar. Hoje em dia, ainda, a grande maioria vem de origem fóssil, uma parte origem vegetal e aí vai diminuindo, até biotecnológica, que é bem pouquinho, essa origem de matéria-prima, né? Então, é isso. E, ultimamente, vem crescendo muito a produção desses produtos a partir da nossa própria biodiversidade. Sim, não exatamente assim, a partir da nossa própria biodiversidade, mas assim, eu tenho trabalhado muito com aproveitamento de resíduos gerados na agricultura mesmo, na agroindústria, né? Porque, às vezes, as pessoas se confundem, as pessoas acham que o conceito de natural significa que é sustentável e não é exatamente isso. Então, você pode ter um produto que é de origem natural, mas a forma de obtenção dele pode levar até uma espécie em extinção. Então, no caso, no aproveitamento de resíduos e lá na agroenergia, a gente trabalha agregando valor à cadeia, a gente consegue bioprodutos que são sustentáveis. Então, seria... é isso que a gente quer, entendeu? É um aproveitamento máximo da biomassa para conseguir bioprodutos que agregue valor a uma cadeia de geração de biocombustível ou de bioenergia. Que biomassa seriam essas? Então, normalmente, eu trabalho com gramíneas, né? Então, eu sempre trabalho com cana-de-açúcar, trabalhando com a composição química, com a caracterização. Eu trabalho também com capim elefante, com sorgo. Então, geralmente é gramíneas. E outros resíduos lignocelulósicos que a gente tem trabalhado lá é casca, casquinha de soja, casca de semente de algodão. A gente tem até um projeto que a gente trabalha com essas biomassas residuais. E o que seria essa propriedade lignocelulósica? A lignocelulose, ela é um polímero muito abundante que dá estrutura na planta. Ela acompanha a parede celular vegetal. Então, toda a estrutura, assim, a grosso modo falando, é como se eu falasse que a lignocelulose é a que faz a planta parar em pé. Então, quando eu extraio alguma coisa daquela lignocelulose, no caso, que é uma proposta que a gente tem, é extrair alguns metabólicos secundários, essa lignocelulose vai ficar intacta. É o que acontece com a cana-de-açúcar. Você extrai o açúcar junto, sai outros metabólitos, né? E você tem o bagaço ali que ele é usado para geração de energia. Então, a lignocelulose é isso. Ela dá estrutura na planta e esse resíduo, ele pode ser utilizado ou para a desconstrução da biomassa, para gerar uma fração C5, C6 de açúcar, e a lignina, que também pode gerar outros compostos químicos de interesse. Esse aproveitamento da cana-de-açúcar, por exemplo, ela entra na lógica da biorefinaria? Sim, com certeza. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem de biorefinaria no Brasil é a usina de açúcar e álcool. Porque lá dessa usina, você além de tirar o açúcar e o bioetanol, você consegue tirar outros produtos. Levedura, melado, ou tem outros produtos que são vendidos também. Mas a ideia é que você aproveite cada vez mais. Então, a lignocelulose, por exemplo, do bagaço, você ainda poderia desconstruir, conseguir um açúcar que está lá preso na parede celular, deixar ele disponível para ser feito outros produtos. E também tem a lignina. Além da cana-de-açúcar, outros produtos, outras plantas também estão sendo trabalhadas nesse modelo? Sim, tem várias plantas que poderiam. O capim-elefante hoje já até é muito considerado para geração de energia elétrica. E a gente tem até ações nesse sentido com o capim-elefante, de tentar ver se existe alguma coisa ali de interesse para deixar essa cadeia do capim-elefante para a energia com maior viabilidade econômica. Fala-se muito também, Patrícia, na incorporação dos princípios da química verde. nos processos de produção, quais seriam esses princípios? Então, a química verde começou no finalzinho dos anos 90. E são 12 princípios, que eu não vou me recordar todos para te falar, mas naquela época, todos os processos químicos, tanto desenvolvendo no ambiente científico, na pesquisa científica e processos industriais, começaram a assumir que aqueles princípios eram importantes. Um princípio que eu quero ressaltar é o sexto e o sétimo princípio, que estão relacionados à economia de energia. Assim, você sempre fazer um bom uso de energia e também usar a biomassa sustentável, uma matéria-prima sustentável. Na verdade, uma matéria-prima sustentável. É um produto renovável. Isso, tem que ter, tem que, tem que, esse é um dos princípios da química verde. Então, que a gente adota bastante no nosso dia a dia, nas nossas pesquisas na agroenergia. E que novos produtos que podem ser gerados, por exemplo, a partir da produção de um biocombustível? Então, a partir do biocombustível, na verdade, aí no caso, a gente acaba pensando sempre no etanol da cana de açúcar, né? Mas, assim, hoje, na realidade, todo bagaço que é gerado, ele é encaminhado para geração de energia elétrica. Mas, se um dia for, já tiver viabilidade econômica, um processo de desconstrução, a partir da lignocelulose, você consegue outros álcoois ácidos, você consegue da lignina fazer compostos, porque a lignina tem uma natureza fenólica, ela é diferenciada. Você consegue químicos muito importantes, adesivos plásticos. Então, existe uma infinidade de possibilidades que, por enquanto, as pessoas estão batalhando para desenvolver e deixar isso viável economicamente. E o que seria essa propriedade fenólica? Fenólica, na verdade, é uma estrutura química, um anel aromático. Eu não sei se o pessoal vai gostar de ouvir falar um pouquinho de química. E você tem uma hidroxila, uma hidroxila ligada. A química da lignina, ela é voltada, ela tem essa natureza que a gente fala fenólica, que permite que você consiga produtos de grande importância no mercado. Mas, até hoje, sim, as pessoas estão tentando desenvolver para que tenha viabilidade à desconstrução em si, porque é um processo ainda muito desafiante. É um processo complexo, então, essa extração, no caso da lignina? Sim, sim, ainda. Na verdade, viabilizar a desconstrução como um todo é ainda um processo. A gente tem várias empresas já ainda tentando aqui no Brasil. Lá na Agroenergia, a gente vem trabalhado, faz já bastante tempo, mas é um processo. Hoje, lá na Embrapa Agroenergia, a gente tem tentado desenvolver materiais que sejam mais fáceis de você desconstruir. Então, por exemplo, a gente já tem variedade de cana-de-açúcar feita para desconstrução. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido para facilitar. E você coordena, né, Patrícia, um projeto chamado Agroestrate, que vai nessa direção, né, que tem como objetivo a produção de extratos bioativos, nessa lógica de biorefinaria, né? O que seriam esses extratos bioativos? Na verdade, os extratos bioativos, assim, na natureza, quando ela produz os compostos para se defender, ela produz vários produtos que têm atividade biológica. Então, o extrato bioativo, ele é um extrato com esses compostos que têm uma atividade. Quando você pega a biomassa, essa porção que a gente chama de uma forma coletiva de extrativos, por exemplo, num processo de geração de energia elétrica, ela vai encaminhada e ela é queimada ali junto. A minha ideia para esse projeto foi pegar resíduos ou alguma biomassa de natureza lignocelulósica, retirar esses extrativos antes, para ver se tem alguma atividade antioxidante. No caso, eu foquei em atividade antioxidante. E aí, isso não inviabilizaria a lignocelulose de ser encaminhada para um processo de produção de energia ou mesmo desconstrução da biomassa para obter outros produtos. Então, antes de ser encaminhado para a produção de biocombustível, por exemplo, seria feita essa etapa de extração desse composto. Isso, extração desse composto. Porque existe um mercado de extratos vegetais muito grande no Brasil e no mundo. E aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem competitiva para fazer, porque o etanol nosso é um bioetanol sustentável e é barato para nós. Então, a gente consegue fazer extrações de uma forma barata e ainda recuperar depois esse etanol. E aí, a produção de extrato, ela entraria para agregar valor a uma cadeia, porque você não está inviabilizando para geração de energia elétrica. Por exemplo, você pode usar aquela biomassa residual para gerar energia. E que plantas, Patrícia, que estão sendo estudadas? Então, nesse projeto especificamente, a gente trabalhou com palhada de cana, de açúcar, casca de soja, casca de semente de algodão, não sei se eu me recordo de todos os resíduos. Arundodonax, que é a cana do reino, o sorgo biomassa. A gente preparou alguns extratos, só que cada um vai ter uma composição química diferenciada. Então, a gente tem que fazer toda uma análise química a respeito da composição, estudar a atividade antioxidante para ver se algum vai apresentar uma viabilidade para ter um uso como extrato bioativo. Tá certo, Patrícia. Então, daqui a pouco nós continuamos a nossa conversa, ok? Ok. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Patrícia Abrão. Patrícia, retomando um pouco o projeto Agroestrate, que tem o objetivo de obter esses bioextrativos. Qual o principal gargalo de extrair esses compostos do ponto de vista industrial? Extratos vegetais, como eu falei anteriormente, já é uma indústria muito bem estabelecida e isso existe no mundo todo e no Brasil também. As pessoas costumam confundir o conceito de natural com o conceito de que é sustentável. E muitas vezes, assim, eu vou falar no caso do nosso projeto Agroestrate, a gente está aproveitando resíduos para tentar aproveitar ao máximo a biomassa e ainda permitir que tenha geração de energia com a lignocelulose. Mas, por exemplo, em outras situações, vou dar um exemplo aqui que não é o caso do Agroestrate, mas tem outras situações que é a produção, por exemplo, de medicamento fitoterápico. As pessoas pegam, às vezes coletam na natureza, vou dar um exemplo de plantas do Cerrado, que você pode ir lá, coletar e a planta pode chegar à beira da extinção porque ela foi coletada. Um exemplo, por exemplo, é a mamacadela, que era utilizada para tratamento de vitíligo, inclusive tinha produção industrial e hoje já é bem mais difícil de encontrar. Então, o conceito do natural não está sempre ligado à sustentabilidade. Você produzir um extrato vegetal de uma cultura que tem sistema de produção, ou aproveitando um resíduo, isso já é um grande avanço. Então, eu acho que o gargalo, por exemplo, é quando você precisa de metabólicos secundários muito específicos, que só algumas plantas têm, que vai gerar ou um medicamento, ou vai ser a base de matéria-prima para fazer uma síntese de uma molécula diferente. E isso não tem sistema de produção. E você aproveitar as culturas que a gente tem, os resíduos gerados, você consegue trazer um produto que pode ser usado ou na indústria de cosméticos como suplemento alimentar ou mesmo na nutrição animal. E aí, esse resíduo, ele tem, você valoriza a cadeia e você é sustentável. Então, o grande gargalo seria quando você está na situação que não tem um sistema de produção. Aí você tem que sair procurando na natureza, aí é complicado. E aí entra o papel da pesquisa nesse sentido, né? E qual a viabilidade econômica desse processo? Então, acho que no caso do agroestrato, a principal viabilidade seria isso, você viabilizar um produto a mais e ainda ter a geração de energia. Então, a gente faz, por exemplo, depois que faz, a gente extrai os metabólicos secundários, a gente faz poder calorífico, a gente faz todas as análises voltadas para a energia daquele resíduo. Então, acho que a viabilidade é essa e o fato dos extratos, a gente produz com etanol, que aqui no Brasil a gente tem bastante abundância desse solvente. Você citou produtos para na área de cosméticos, alimentos. Esses extratos, esses extrativos, no caso, eles servem para isso, para a produção desses bioprodutos nessas áreas? Sim, sim. Os extratos vegetais, como eu te falei, eles sempre são utilizados na indústria de cosméticos. Se você olhar no rótulo, às vezes até pasta de dente tem na composição, ou um extrato vegetal, ou um óleo essencial, sempre tem alguma coisa que veio da natureza. Então, é uma indústria que está sempre procurando produtos e insumos de origem natural. Então, assim, tem bastante nas formulações por aí. Isso é uma demanda cada vez mais crescente da sociedade também. Cada vez mais crescente. Eu acho, assim, às vezes a gente olha as indústrias, com certeza, eu arrisco em falar que a indústria que o consumidor está mais antenado é a de cosméticos. que ele busca, ele entende de certificação, ele entende de origem de matéria-prima. Então, ele tem e faz essa cobrança em cima das indústrias. As outras indústrias vão começar. Eu acho que é um movimento que as pessoas estão muito preocupadas com a origem da matéria-prima que ela está consumindo. Se vem de origem fóssil, se vem da biomassa. As pessoas estão começando a entender essa diferença. Agora, nesse mesmo sentido também, você comentou no primeiro bloco a questão do capim e elefante. Tem um projeto também em andamento, na busca também de se explorar mais o capim e elefante nesse sentido. Isso. Na verdade, o capim e elefante, eu venho trabalhado já há alguns anos junto com a Embrapa Gado de Leite e também até com a Embrapa Agrobiologia e outros projetos, com o capim e elefante. Esse projeto com a Embrapa Gado de Leite, ele é coordenado pelo Juarez Campolina Machado, nosso colega lá da Embrapa, e ele é voltado para o desenvolvimento de variedade de capim e elefante para fins energéticos. Então, é para a energia. Nos últimos projetos, a gente conseguiu entender algumas características que são importantes para o melhorista. E nesse projeto, a nossa ideia é conseguir um método em tempo real, um método analítico em tempo real, que dê essas características para os melhoristas. Uma das características que eu gosto de analisar também é a composição de fenóis e flavonoides totais, que são metabólicos secundários. A gente coloca aquilo lá. E quando ele comentou para mim que ele tem materiais que são roxos, tudo, eu falei, nossa, vamos estudar esses, dar um enfoque especial para eles. Não no sentido de colocar no método rápido. Vamos dar um enfoque para ver se a gente consegue extrair esses compostos, que são as anticianinas. Anticianinas são os flavonoides que dão a cor roxa e vermelha nas frutas, na uva, no açaí. Então, a ideia é tentar aproveitar essas anticianinas e viabilizar um produto nessa biomassa que é o capim e elefante. Produção de corantes, por exemplo? No caso, produção de corantes e ainda que tem função antioxidante. E em que fase que está esse projeto? Esse projeto está em fase inicial. Ele, na verdade, é uma continuidade do trabalho que a gente fez no último projeto, que a gente avaliou várias características químicas do capim e elefante, que é uma gramínea muito interessante, produz muita biomassa. E uma das características que nesse projeto a gente quer dar foco é, tanto para o nosso método rápido, em tempo real de análise, mas também para a viabilidade de um bioproduto nessa cadeia do capim e elefante. Agora, também, um outro projeto que está sendo desenvolvido é um que produz também corantes a partir, por via biotecnológica, desculpa, né? O que seria isso? Esse projeto, ele é um projeto em Brapi. Lá na agroenergia, nós somos uma unidade credenciada em Brapi, na área de bioquímica de renováveis. Então, os projetos em Brapi, eles são feitos em co-desenvolvimento com uma empresa privada. Então, junto com essa empresa privada, a gente decidiu acessar a nossa coleção de micro-organismos e micro-algas que a gente tem na agroenergia e fazer uma busca por aqueles produtores de cor. Então, nessa busca, nós vamos chegar entre milhares em um. Nós vamos escolher um que a gente acha que é o mais promissor, produtor de cor, e desenvolver um projeto, um processo de produção de corante por via biotecnológica. Então, seria isso. Então, na prática, é extrair desses micro-organismos. É, na verdade, eles vão produzir para nós o corante e aí a gente vai extrair. Patrícia, falando em termos agora de pesquisa, né? Você comentou que está ainda em fase inicial. Agora, como é que para o cidadão comum, esse trabalho todo que é realizado no âmbito da pesquisa, né? Vai chegar até o consumidor final. Então, o projeto, assim, no caso, o projeto Embrapi, que a gente está fazendo com o desenvolvimento, e ainda mais ou menos nesse projeto, que é extremamente inovador, porque corante é muito desafiante, ele tem um problema de estabilidade química muito grande. Então, o co-desenvolvimento junto com uma empresa acaba permitindo que esse produto chegue de uma forma mais fácil. Então, eu acho que é uma forma de se trabalhar muito legal por conta disso. A gente, é uma demanda deles, é uma demanda que eles percebem no consumidor deles, entendeu? A empresa tem um espírito inovador e ela quer levar uma solução para o consumidor, né? Para o cliente dela. Seria uma solução, por exemplo, para quem tem alergia a esses corantes artificiais? Sim, os corantes, eles são, assim, um grupo de substâncias que ao longo dos anos, eles sempre foram muito procurados e ao mesmo tempo que se monta uma lista enorme de corantes, eles sempre vão caindo da lista, assim, por conta de questões toxicológicas, de alergia. E aí, quanto mais para o natural, às vezes tem algumas moléculas que são, assim, tem muito valor como corante, mas quando a gente vai usar, ele tem um problema de estabilidade à luz, temperatura, no caso como os carotenoides, andoceninos. Então, a gente tem que fazer um estudo a mais para tentar estabilizar. Eu acho que, no caso desse projeto, a gente vai chegar num processo de produção e a gente vai avaliar vários parâmetros para tentar escolher um micro-organismo, micro-organismo ou a micro-alga que dê a melhor solução para nós. E que atenda ao que a empresa está pedindo. No caso, Patrícia, essa metodologia, ela é inédita ou ela já vem sendo feita em outros países? Então, na verdade, não é inédita, assim, porque a busca por corantes naturais, isso é uma pesquisa que há muitos anos as pessoas têm tentado. E o grande gargalo seria, o desafio mesmo é a estabilidade. Então, você tem que atender todos os aspectos regulatórios e ainda dar a estabilidade de cor, porque o consumidor, ele quer uma cor que dure. E dependendo do corante, ele não vai durar. Aquela cor, ela vai perder a cor, entendeu? Com o passar do tempo. Então, você compra o produto, daqui a um mês a cor já está diferente. Isso não pode acontecer. Então, a busca do corante natural estável é uma coisa antiga. Sim. Não é uma novidade. Só que, devido a essa demanda crescente no mercado hoje, que as pessoas buscam o natural, o produto que vem da biomassa, o bioproduto, está cada vez as pessoas tentando desenvolver novos processos, novos produtos e aceitando topar esse desafio de produzir corantes. E como é que está o Brasil em relação a outros países nessas pesquisas? Então, o Brasil, eu até falo assim, se tem um lugar que a gente pode, a gente deveria ser a referência em bioprodutos, até pela questão, por exemplo, a gente já avançou muito na produção de etanol no Brasil, é o nosso país, sabe? E, principalmente, eu acredito muito que a gente, na Embrapa, que a gente tem domínio e conhecimento de biomassa ao longo desses anos, eu acho que a gente tem como avançar. Em relação a bioprodutos, a gente tem muito ainda o que fazer, sabe? A gente tem muito ainda o que aproveitar. Eu vou te falar uma... Eu não tenho números para falar, mas, por exemplo, matéria-prima cosmética de óleo, muita matéria-prima oleaginosa vem importada, sendo que a gente é produtor de vários óleos, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que avançar um pouco mais no desenvolvimento de bioprodutos e atender essa demanda, porque a gente tem pessoas que tem, né? Na verdade, o Brasil é até uma referência, por exemplo, mesmo na minha área de química de produtos naturais, a gente tem biomassa, a gente tem uma agricultura forte, então, a gente tem tudo para avançar nesse sentido. Tá certo, Patrícia. Então, obrigada pela sua presença aqui no nosso programa e parabéns pelo trabalho que você realiza. Obrigada, eu que agradeço. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da TV Brasil no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma